Problema de saúde grave para a Reykjavik, nova pista da Arábia, reunião entre Horner e o pessoal do Verstappen e a Mercedes ainda tem pelo menos meio segundo de performance e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Kutti e temos camisetas da Paddock BR para vocês, 100% algodão, entra no link aí embaixo, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. E lembrando a vocês que o nosso Fantasy já está aí embaixo, os membros também, eu já postei o Fantasy dos membros para vocês. Vamos então às principais notícias, hoje mais cedo já tivemos um vídeo mais, vamos dizer assim, bombástico. E agora vamos falar sobre o seguinte, você lembra do ex-piloto de Fórmula 1, Reykjavik Kovalainen, que atualmente está no Rally japonês, inclusive é o atual campeão? Pois é, ele vai ter que dar uma pausa na carreira, porque através de alguns exames mais completos antes da temporada iniciar, detectou um aumento da horta no coração, então está proibido de fazer qualquer grande esforço físico. Kovalainen vai passar por uma cirurgia para poder corrigir o problema e então voltar às pistas. O próprio piloto de 42 anos afirma que foi apenas um exame assim de rotina, ele não estava sentindo nada e aí decidiu fazer algo um pouco mais profundo. E foi aí que descobriu o problema, que é hereditário inclusive. Ainda bem que ele conseguiu descobrir isso antes de vir algum problema mais sério, de ter algum sintoma mais sério, às vezes até colocando em risco a vida dele, o problema é considerado grave e vamos torcer para que a cirurgia seja um sucesso e ele também possa retornar às corridas para defender o seu título lá no Japão em breve. Então tudo de bom para o Reykjavik Kovalainen. A Arábia Saudita revelou imagens do novo circuito de alguma coisa, que eu não vou saber dizer o nome, que está previsto para receber a Fórmula 1 lá para 2028, então nós teremos a Arábia Saudita em Jeddah até 2027 pelo menos. A pista nas imagens de computação que você está vendo aí parece até bem folclórica, interessante, com curvas de tudo quanto é jeito, vão ter mais de 30 curvas, inclusive algumas peculiaridades, como por exemplo, a primeira curva tem uma altura algo em torno de 70 metros. Inclusive do ponto mais alto até o ponto mais baixo da pista terá uma diferença de 108 metros. O pessoal está brincando nas redes sociais falando que é pista de Mario Kart, porque nas imagens que foram apresentadas você tem uma coisa muito colorida, cheia de coisa para fazer em volta da pista, a pista passando por alguns locais um tanto quanto peculiares, então o pessoal está fazendo essa brincadeira. Mas fato é que é uma pista sim um projeto bem diferente do que estamos acostumados. Você deve estar vendo agora uma imagem aérea da pista, que ainda vai ser construída, né? E você vê que é um traçado bem diferente daquilo que a gente está acostumado, apesar que ele parece que tem, vamos dizer assim, uma certa imitação do que foi feito lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin. Ele parece que tem algumas curvas que lembram a de outros circuitos. Mas é um projeto bem ambicioso, bem diferente e que vou torcer para ser muito bom, não somente porque nós queremos pistas boas, mas também porque a pista atual de Jeddah, na minha opinião, é muito boa. É uma pista que eu gostei bastante, é uma exceção que eu realmente vejo nessas pistas de rua aí. Gosto muito dela, acho rápida, técnica, divertida, oferece boas corridas, boas disputas. Então eu vou torcer para que essa que vai substituir seja boa para pelo menos termos a substituição de uma pista boa pela outra. E aí, o que você achou desse projeto da Arábia Saudita? Fala aí nos comentários. Falando agora sobre Red Bull, Jos Verstappen não estará presente no Grande Prêmio da Arábia Saudita e começaram, obviamente, a falar muito sobre uma possibilidade de briga, de rusga entre o Jos Verstappen e o Christian Horner. Só que o motivo da ausência dele não é todo o problema que está acontecendo com a Red Bull recentemente. é porque ele já tem um compromisso marcado há muito tempo no Rally na Bélgica. Então já estava programado para o Jos Verstappen não aparecer no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Para o Christian Horner acaba sendo um momento ótimo, o timing ótimo, porque teve as declarações do Jos Verstappen nesse último Grande Prêmio. Então o Christian Horner vai achar muito bom não ter a companhia do pai do Max durante o final de semana. E por se tratar de Christian Horner, é dito que na segunda-feira ele se reuniu com o pessoal que gerencia a carreira do Max Verstappen para poder dar uma segurada nas pontas após o Grande Prêmio do Bahrein. O que estão dizendo é que foi uma conversa amigável, bem tranquila, e deve ser algo aí para tentar, vamos dizer, segurar o Max em meio aos rumores de uma possível ida para a Mercedes, que por mais que eu tenha deixado muito claro nos dois vídeos em que citei o tema, inclusive o outro de hoje mais cedo, tem muita gente que está ou não assistiu o vídeo ou está fingindo que não entendeu. A possível ida do Max para a Mercedes não é simplesmente para trocar a Red Bull, nossa, vou sair do melhor carro, é por uma questão do regulamento 26. Então eu recomendo prestar atenção nos vídeos, se você não viu de hoje mais cedo, dá uma olhada com atenção para entender a motivação do porquê Max Verstappen sairia pelo que está sendo dito. Então essa reunião é para o Christian Horner tentar apagar um pouco do incêndio, já que a situação não está boa e conforme expliquei hoje mais cedo, a culpa aparentemente é dele mesmo. E não estou nem falando do caso lá da funcionária, estou falando de antes disso. Então dá uma olhada para você saber o que aconteceu. Agora vamos falar de Mercedes, que eu fiquei devendo para vocês falar da Mercedes no Grande Prêmio do Bahrein. E a informação importante que nós temos aqui do ritmo deles é que aparentemente, de acordo com o chefe da equipe, Toto Wolff, perderam cerca de meio segundo por conta dos problemas com o motor. O Toto Wolff confirma que as equipes têm cinco ou seis configurações diferentes de resfriamento e a Mercedes para o Grande Prêmio do Bahrein utilizou o mais agressivo, aquele que tem um resfriamento menor no motor, mesmo sabendo que é um local muito quente. Fizeram isso porque nas simulações que fizeram na pré-temporada e também ali na sexta-feira e tudo mais, viram que o carro estava se comportando muito bem, que o resfriamento do carro estava muito bom, então decidiram dar esse passo à frente num resfriamento mais agressivo. O resultado disso é que durante a corrida tiveram que tirar um pouco o pé para dar uma resfriada no motor e também parece que teve um problema na bateria. E de acordo com o whine do Toto Wolff, isso teria rendido para eles um prejuízo de cinco ou seis décimos na performance, o que seria suficiente para brigar e até mesmo ficar à frente do Carlos Sainz, por exemplo. E quem sabe até mesmo ter brigado com o Pérez, já que o Sainz andou muito próximo do Pérez, conforme mostrei para vocês no vídeo pós-corrida. Então a Mercedes não conseguiu extrair tudo o que gostaria do seu pacote durante o Grande Prêmio do Bahrein. Vamos ver se no próximo, agora na Arábia, eles vão com um pacote um pouquinho mais fresco para o carro, para poder ter toda a sua performance e, pelo que está sendo dito, tanto o Ferrari quanto o Mercedes prometem levar a briga ao Sérgio Pérez, não necessariamente ao Verstappen, porque o Verstappen está numa liga própria, mas o Sérgio Pérez seria o grande alvo deles e vamos torcer para ter competição. Eu acho que todo fã de corrida quer ver competição independentemente de quem está vencendo. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem Instant Gaming com jogos e gift cards aí para vocês, entre pelo nosso link, tem também links da Amazon e um link geral para você adquirir produtos, entre pelo nosso link, eu agradeço muito. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí